Olá amigos paz e alegria em todos os corações evolução essa é a música que nós vamos apresentar para vocês hoje e vou começar a contar uma história porque eu comecei a me interessar pela doutrina espírita na juventude o primeiro livro que eu li foi o livro dos espíritos é claro que eu não entendi muito né sendo o primeiro a ler e a gente tem que ler sempre o livro dos espíritos estudar sempre o livro dos espíritos e depois eu comecei a ler as obras de Chico Xavier de André Luiz que me interessou bastante mas só depois de uns 15 anos mais ou menos 16 anos é que eu realmente procurei uma instituição espírita para me aprimorar para estudar mais para me aprofundar mais porque eu me sentia já um espírita pois bem ali eu comecei a frequentar o curso de aprendiz do evangelho e confesso que a cada aula eu me surpreendia mais ainda com as maravilhas com os maravilhosos ensinamentos espíritas que eu conhecia ensinamentos esses que em certos momentos me deixavam estupefato porque o que eu tinha aprendido até ali é não alcançava aquilo que estava sendo passado para mim ali naquele curso e é exatamente disso que eu quero falar com vocês pois quando eu assisti uma aula sobre os reinos da natureza fiquei muito intrigado quando foi citado que o homem já havia estagiado nos reinos mineral nos reinos vegetal eu fiquei de boca aberta e eu não consegui aceitar muito bem aquilo ali né aquilo para mim era inconcebível mesmo eu imaginava eu já ter sido pedra hoje a ter sido um pé de couve um pé de alface alguma coisa desse tipo até parecia uma coisa assim de ficção entretanto o seu quem que era um um grande amigo que nós nos tornamos depois que hoje já está na pátria celeste muito estudioso né dava aula com a maior tranquilidade aproveitou para me tranquilizar dizendo que eu não precisava acreditar no que ele estava falando a doutrina espírita não exigia isso da gente agora como ele me considerava a pessoa que gostava de estudar que eu me aprofundasse mais no assunto para depois nós discutirmos para me colocar meus prós meus contras né e para mim aquilo foi um desafio e eu me pus a pesquisar é claro e fui logo na fonte kardec e na gênese quando aborda o fluido vital ele explica que esse fluido ele penetra nos corpos como no imenso oceano e nele se reside né e nele é nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres interessante essa colocação e ele continua também falando assim que a princípio no estado latente que dormita ali onde a voz de um ser não o chama cada criatura mineral vegetal animal outra espécie pois a outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência por virtude desse princípio vital universal sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração as moléculas do mineral tem certa soma dessa vida assim como a semente eo embrião e agrupam-se conforme o organismo em figuras simétricas que constitui os indivíduos que profundidade né e aí eu fui maturando a minha ideia e começando a aceitar e é por isso que os estudos de leon denis levam-nos a seguinte frase né a célebre frase de que atribuída a leon denis o homem dorme na pedra sonhando vegetal agita-se no animal e acorda no homem e ainda na questão 540 do livro dos espíritos nós encontramos outra informação reveladora quando kardec aborda a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza dizendo é assim que tudo serve tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo pois ele mesmo começou pelo átomo que que é o átomo né que que é o arcanjo então tem que passar por tudo isso para nós chegarmos ao arcanjo portanto meus amigos deus cria todos os seres da pedra ao hominal ou seja nós passamos por tudo de maneira natural nós penso nós percorremos o reino mineral vivemos no vegetal despertamos em seguida o instinto animal até o momento que surgimos como homem ganhando a individualidade consequentemente o livre-arbítrio então é tudo encadeado nós estamos em tudo tudo está em nós e com esse conhecimento certo dia foi abordado muito intuitivamente né ou ou por inspiração a fazer uma música sobre o tema porque o tema estava ali na minha mente né e quando a gente consegue discernir essas verdades é bom que a gente passe elas para frente e foi aí que eu junto com um amigo espiritual né com essa ideia fizemos a música evolução Deus cria todos os seres na pedra ao hominal mas todos passam por tudo de maneira natural no começo tudo é simples água terra pedra sal percorre todas as fontes todo o reino mineral percorre todas as fontes todo o reino mineral segue em frente vai vivendo deixa o reino mineral passa nas matas nas flores vive o reino vegetal a viagem vai seguindo de maneira natural no ar na água ou na terra surge o instinto animal no ar na água ou na terra as passagens foram feitas pedra mata e animal as passagens foram feitas pedra mata e animal surge a figura do homem o ser individual 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 o ser individual Deus cria todos os seres a pedra ao hominal Deus cria todos os seres da pedra ao hominal e todos passam por tudo de maneira natural podemos dizer que essa música foi nos passada por inspiração que é um pouco menos intensa do que a intuição porque nesse caso da inspiração o amigo espiritual passa nos apenas a ideia e a gente desenvolve essa ideia como nós tínhamos já o conhecimento anímico tínhamos estudado sobre o assunto foi fácil receber a ideia e transformar em poema transformar em música em melodia e tivemos a satisfação também de ter essa música gravada no CD Um Lugar Feliz do Grupo Musical Castelã que é o terceiro CD do Grupo Musical Castelã espero que tenham gostado dessa evolução e não tenham se assustado tanto quanto eu lá no começo achando que não era assim que acontecia mas hoje nós estamos aqui para testemunhar que é realmente assim mineral, vegetal, animal, ominal fora os outros reinos que a gente ainda não conhece conforme Kardec nos informou paz e alegria em todos os corações, meus amigos e até a próxima e até a próxima